Desenvolver negócios e buscar novas parcerias, esses foram alguns dos motivos que atraíram centenas de empresários de todo o Brasil para um evento em São Paulo. Na lista da Feira do Empreendedor, estiveram inclusive marcas aqui do Noroeste Paulista. Foram mais de 80 mil atendimentos e capacitações para quem já empreende ou sonha em abrir o próprio negócio. Participaram da feira, nos quatro dias, 425 expositores, com oportunidades de negócios em diversos segmentos. A gente fazendo parte aqui dessa Feira do Empreendedor, fica muito mais fácil de vislumbrar aquele tempo, aqueles dois anos atrás que eu estava, e agora mostrar como aqui você pode se inspirar, pegar motivação e você poder sim experimentar o que tem de melhor hoje de negócios e prosperidade para você tocar um negócio e ter muito sucesso. Negócios online, representações porta a porta, máquinas e equipamentos, franquias e serviços. Além disso, uma intensa programação de palestras e consultorias em diversos temas. A Feira do Empreendedor foi realizada entre os dias 7 e 10 de abril, no pavilhão de exposições do Iambi, na zona norte de São Paulo. Alguns dos principais atrativos desta feira foram os espaços de modelos de negócios. Nesses locais, os visitantes puderam conhecer, na prática, como funciona a operação de negócios de diferentes ramos. Empresas que possuem franquias no interior de São Paulo também estavam presentes. Uma marca que começou pequenininha, como um pequeno investidor mesmo, e hoje se tornou a maior rede de sorvetes do Brasil. Então, isso é com muita satisfação que eu estou aqui, compartilhando a minha experiência de vida, a experiência de negócios. É a força do franchising e vindo de São José do Rio Preto, que é o nosso polo de franquias. A gente sabe do poder que São José do Rio Preto tem para o franchising brasileiro. É um polo desde a década de 90. Nossos diretores vêm dessa história também. E a gente continua e perpetua essa história desse bom franchising, do franchising bem feito, do franchising preocupado com o resultado do franqueado. As expectativas são as melhores. O stand nosso está bombando, muitas pessoas procurando. Se tratar de uma micro franquia, investimento baixo, um retorno muito legal. A nossa expansão está bem agressiva. Hoje são 22 franqueados em todo o Brasil. E na região de São José do Rio Preto e as cidades ao redor, a gente tem um plano de expansão bem bacana também. Já que o mercado é bem interessante para os móveis planejados e também é uma localidade que se interessa bastante por franquias. A gente tem um plano de expansão bem bacana também.